Fala rapaziada da Matilha, Monte dos Soares, Jorginho e Nilton, estão na área, se embora para mais um vídeo, carimba logo o like, você que estava sentindo saudade de Nilton, e você que ainda não é inscrito, já se inscreva, embarque na locomotiva Monte dos Soares, pelas aventuras do canil mais louco do Brasil, aí rapaziada, você que curte Nilton, bota nos comentários, um abraço para o Nilton, está aí com a gente, pronto para ir para o Lagos Bu, uniformizado, e vamos que vamos, e vai ajudar a gente a mostrar para vocês, nada mais nada menos que a ninhada especial, velho, é John Jones Nilton, projeto que a gente realizou, John Jones com Laila, segunda geração dos Mastiffes, vamos mostrar para essa turma, para essa bagaça, como é que se trabalha, porque os bichos já estão prontos Nilton, aí já é Bu filho, aí já é Bu, na segunda geração, a gente já conseguiu botar Bu, e olha que nem jogamos John Jones em cadela de sangue, muito fechado não, hein, a Laila traz, por parte do pai, o camuflado, e por parte da mãe, o dom do RBK, então vocês prestem atenção, que a cadela nem está com sangue muito fechado, que teoricamente, iria trazer uns dogs mais prontos, mesmo assim, saíram tudo Bulls, tá galera, então vem com os pais, vem com o laboratório Monte de Soares, e foi o que eu disse Nilton, lá atrás, quem não embarcou nessa locomotiva, quem desconfiou do trabalho, vai ficar para trás filho, porque a partir daí, desse ponto inicial, serão os maiores Bulls do Brasil filho, quem não tem esse sangue, vai ficar para trás, porque é o sangue pesado do Mastiffes inglês, tá, tem canil lá fora, mega Bull, mega, acho que é isso, que produzem uns merles gigantes, que são criadores também de Mastiffes inglês, aí você acha que não tem inserção, só se você for um burro, eles são criadores de Mastiffes inglês, e produzem merles gigantes, uns bolizões XXXXXXL, não tem inserção de Mastiffes inglês não, não tem não, tem inserção dos meus ovos, acorda meu povo, você bate palma para dar gringo, não sabe nem o que está acontecendo, Mastiffes inglês, foi uma raça inserida na maioria das raças do mundo, das raças mais antigas que tem, raça milenar nos molossos, praticamente 90%, Borbuel tudo, e desde já deixando aqui para vocês, Borbuel, Jorge, porque você não insere Borbuel, porque eu não quero temperamento de Borbuel, caralho, você é burro, não quero temperamento agressivo, velho, eu quero os bichos gigantes para a companhia, que esse é o objetivo do Pit Monster, a gente não quer temperamento, porque você não inser, o presa canário, porque eu não quero temperamento agressivo, caralho, doco argentino, eu não quero, Martiffes inglês é para a companhia, acorda, aprende a trabalhar, vem com locomotiva, bagaceira, turma de bagaceira, rapaz, muita gente só sabe criticar, mas não sabe nem o que está acontecendo, velho, é porra locomotiva, olha só, desfilotinho, rapaziada, estão aí com 30 e poucos dias, tomaram nem a primeira dose da vacina, tá, só para vocês terem noção, olha a frentezinha, machinho, John Jones e Laila, olha, 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 fuço bem curto, está vendo, Nilton, Focinho bem curtinho, ó, focinho bem curtinho, olha, cabecinha quadradinha, olha esse machinho, velho, olha, head, ele tem alguma marcaçãozinha de merda assim pelo corpo, Nilton, você veja, acho que não, acho que não, acho que não tem não, rapaziada, bota de traseirinha para a turma ver, aí, rapaziada, John Jones, a primeira produção do John Jones, beleza, tem filhotes disponíveis, não são baratos, chama a gente no privado e vem desenrolar, tá, se você está sem condições agora, não adianta chamar, porque de curioso, a gente já tem muita gente, rapaziada, então não adianta, olha só, John Jones e Laila, você vê que vai ser um doguinho com bastante cernelha, né, Nilton, ó, proporcionalmente, o tamanho, a altura dos braços dele, das pernas dele, dele, o corpo, você vê que vai ser um doguinho com cernelha, que é o nosso objetivo, Nilton, o objetivo que a gente quis, porra, lembra, pegar cernelha e ossatura, filho, então é o que a gente está conquistando aí agora, velho, é o que a gente está conquistando aí agora, entendeu, mãe dele, ele pode ter gentria ainda, rapaziada, o tamanho dele é Tri Black Merle, tá, o pai é Black, filho de azul, tem essa bagaceira toda de cor envolvida, filho, e pode ter gentria, pode botar Tri, imagina as próximas, olha que doguinho maneiro, velho, olha que doguinho maneiro, olha que cabecinha quadradinha, olha que peitoral top, vem com a locomotiva, rapaziada, vem com a locomotiva, papai, temperamento tranquilo, né, Nilton, não tá com medo, ó, tranquilo, vamos pegar o outro machinho lá pra rapaziada, Nilton, Nilton ajudando, rapaziada, a armar o bicho, pega um blue pauzinho que tá deitado ali, o machinho da esquerda ali, Laila na grade amamentando, nem colocou motivo, rapaziada, vem, Nilton, agora, agora eles vão sentir o resultado, olha a cabeça aí, o resultado do trabalho, Nilton, porque o bicho vai ser gigante, velho, gigantes e prontos, filhos de dondones, pena na segunda geração, presta atenção no que eu tô falando, rapaziada, negociando que fosse precisar de não sei quantas gerações é pra limpar, velho, olha que fuço, olha que fuço curtinho, fuço de bull, olha a cor blue pau, acho que isso daí é merle, Nilton, é, acho que isso daí é merle, ele tinha umas marcaçõezinhas aqui no pescoço, vê se tem ainda atrás, tem aqui também, tem umas marcaçõezinhas aqui no pescoço, então, rapaziada, é, acho que isso daí é blue pau merle, tá bom? não é garantido, mas é possível, merle, olha a frentezinha, olha que toguinho, papai, olha que machinho, dois machinhos na ninhada, John Jones e Laila, pronto, blue pau merle, coisa linda, Nilton, coisa linda, bem socado, esse zinho parece que vai ficar mais baixo que o outro, ou ele é mais socado, não sei, olha a gostura das patas, que coisa linda, John Jones e Laila, ei, 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 vira traseira, a segunda geração dos monstifs aí, segunda geração dos monstifs, já pronto, velho, já pronto, tudo traseirinha, socadinho, quadradinho, aqui, aqui, ele tem as remarcaçõezinhas por aqui, é, calma, acho que o merle é oculto, tenho quase certeza, esse cachorro aqui eu já aviso, alguém comprar, não jogue merle, que pode dar merda, tá, aqui é possível merle, só fazendo o exame para ter certeza, mas pelas marcações que ele tem desde pequeno, acho que ele é merda, olha a grossura, olha a grossura, olha a grossura, olha o cupim do cachorro, olha a cabeça do cachorro, vem, é John Jones, filho, é John Jones Productions, vem com o Monte Suárez, segura, aí, Newton, o que a gente queria, Newton, grossura, tamanho, e repito, não foi em cadela com sangue fechadíssimo, não, hein, rapaziada, foi na Laila, hein, toma, segura, que pedrada, bu pronto, porra, segunda geração, vem com o laboratório, pega a fêmea lá, Newton, ai, eu endói, eu chego endoidado, de tanta alegria, chego a entrar em parafuso, isso aqui é laboratório, o Monte Suárez, segura, não sei que tem interesse em algum, pega essa redzinha aí, essa fêmea, olha essa fêmeazinho como que tá, grande, mano, fêmea, Newton, parece um marco, fica lá, olha como é que ela tá, do cacete, velho, olha, 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 é mais levadinho dali, tá meio assustado aí, nunca saíram dali, rapaziada, repito, 30 e poucos dias, tá, segura, vem com o pai, não tomaram nem a primeira dose da vacina, velho, ei, 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 olha essa fêmea, olha essa fêmea, pai, pai, papai, olha essa fêmea, olha o fuço, olha o fuço, Newton, o que eu tô te falando, fuço tudo curtinho, é bull pronto, velho, é bull pronto, é bull pronto, olha a largura, o peitoral, olha o peitoral, largura de peito, você vê a qualidade muscular dos dogs, olha que linda, filho, você acha que é uma blue fall também, velho, caraca, muito grossa essa, hein, bichinha pesada, pesada, John Jones, e lá, rapaziada, segura a pedrada, traseira, traseiruda, olha a cernelha alta também, olha o tamanho do braço, proporcionalmente ao corpo, você já vê que vai ter a cernelha, vai ficar pra trás, vai ficar, Luizão, ô Luizão, vai ficar pra trás, essa turma vai ficar pra trás, velho, vai, vai, vai aguentar como, velho, olha só, olha só, a altura, qualidade muscular, olha a altura do braço, grande, cor satura, isso daí que a gente queria, filho, qualidade muscular do cacete, velho, ó, ó, olha a largura da frente, olha que coisa linda, vem com o pai, vamos pegar a blackzinha ali, então, por favor, olha, vem com o pai, rapaziada, vem com o pai, vem com o pai, toda a honra e toda a glória, é de Deus, rapaziada, não é nossa não, toda a honra e toda a glória é de Deus, velho, só ele mesmo, só ele mesmo, para não dar sabedoria, faz isso, faz aquilo, é toda a honra e toda a glória é dele, não é de ninguém, não é de Jorginho, não é de Newton, não é de Luizão, não é de ninguém, olha essa femezinha, rapaziada, é esse que gosta de black, olha a mini John Johnny, velho, olha a cabecinha, caraca, essas cabeças, eu estou ficando louco com esses desenhos de cabeça, que grossa demais, olha que, que femezinha black, rapaziada, tem alguns disponíveis, tá, entra em contato, ó, ó, tamanho dos braços, você vê que vai ter cernelha, ó a mini John Johnny, pronta, a bull pronta, rapaziada, a bull pronta, vem com o Monte Soares, isso que vocês não entendem, velho, vem com o Monte Soares, bull pronta, aí você vai cruzar um cachorro sem inserção, vai ficar pra trás, filho, com esses bullies, x, 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 l que a gente está botando no chão aqui, velho, ó, femezinha, top, 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 black, blackzinha, top, aço, olha que coisa linda, perfeição, perfeição, ei, 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 vem com o papai, vem com o papai, vamos pegar a merlezinha lá agora, merlezinha vai ficar a escolha da casa, daqui a pouco a gente está igual o mega bully, acho que é mega bully o nome do canil lá dos states, acho que é mega bully, só com merle gigante, tem vitória, aí tem essa daí, imagina, Newton, só merle gigante, velho, daqui a pouco a gente está com merle gigantesco, velho, imagina essa merle como vai ficar, Laila já não é pequena, velho, Laila não é pequena, fica aí, com John John, Laila, fica, Laila não é pequena, com John John, velho, aí, aí, merlezinha, fica garantido na casa, tá, rapaz, a não ser que nego tenha caminhão de dinheiro, será que nego tem caminhão de dinheiro, para encostar e levar uma máquina dessa, merle, se não tiver, fica no Monte Soares, rapaz, rapaz, muito socada, muito socadinha, olha que merlezinha, velho, ela é choco, merle, que é choco, acho que é choco, olha aí, rapaz, coisa linda, 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 olha a largura, aí, aí o Monte Soares, pode anotar aí, filho, será o rei dos merles gigantes, tá, merles gigantes, vocês, vocês estão ouvindo, já tem a vitória lá, que é cartel e sol, a gente vai estar mostrando para vocês depois, essa assim, que a gente não escolheu o nome, que é a John Jones, e lá ela vai ficar gigante, olha, frente, tudo, coisa linda, coisa rica, olha, 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 então agora vocês estão vendo onde que a gente quis chegar, né, rapazada, lá atrás, todo mundo criticou, agora vai começar a segurar as pedradas das produções do John Jones, Beleza? Quem acreditou, acreditou, quem não acreditou, mete e rasga, ou então traz algum doguinho para botar do lado das produções quando estiverem grandes, traz umzinho que a gente bota do lado, para poder comparar, é isso aí rapazada, vamos ficando por aqui, valeu Niltão, manda um abraço para a galera, tamo junto, é nóis, segura que é pedrada, valeu!